Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e espero que você goste do tema que vai ser abordado hoje. Não esquece de se inscrever, curtir e deixar algo legal aqui nos comentários. Esses são gestos simples, mas que são muito importantes para ajudar a gente aqui no canal. Hoje separamos um assunto que pode parecer simples, mas nem todos entendem de fato. A gente vai falar sobre o que é o CVV do cartão e a sua importância. CVV é uma sigla muito popularizada entre os usuários de cartões de crédito e débito e tem origem no idioma inglês, referindo-se assim de acordo com o mesmo a Card Verification Value. Não sei se pronunciei certo, mas a tradução livre significa valor de verificação do cartão. Em termos práticos, para que seja possível entender, o CVV corresponde aos três números ou quatro que constam atrás do seu cartão. E essa numeração não é algo exato, ela varia muito, ela leva em consideração principalmente a bandeira do seu cartão. Mas é essencial que ele seja diferente de pessoa para pessoa, senão todo mundo ia sair comprando aí. E é isso aí que faz a certificação e faz com que o cartão funcione funcione de modo eficaz. E para você que está se perguntando agora sobre qual é essa função, relaxa, pois eu vou te explicar tudo certinho. E se engana quem pensa que aquele número ali não serve para nada demais, viu? O CVV é uma das principais maneiras de garantir a segurança do seu cartão. É de fato um código de segurança que só é utilizado, né? Principalmente para compras online. Afinal, para compras presenciais, a gente coloca a senha além do cartão. Então, é necessário que haja uma maneira de confirmar as compras na modalidade virtual, porque aí também seria muito fácil, né? Clonar os cartões e tal. Enfim. E é esses dígitos que são tão importantes que fazem com que a gente consiga finalizar a nossa compra online. A gente sabe que pode ser chatinho ir aí, pegar o cartão e meio ansiedade de concluir uma compra, mas assim, eles são fundamentais para nos proteger de golpes que podem trazer grandes prejuízos depois. Ó, calma lá. O CVV também não representa uma espécie de dispositivo antifraude infalível nesse sentido, tá? Mas ainda assim, ele é um dos principais pontos responsáveis por proteger o cartão. E é claro que também se torna necessário se atentar a alguns quesitos ali para aumentar ainda mais a segurança, tá? Não vai colocar o seu cartão aí em qualquer site, viu? É preciso prestar atenção também ao local onde se guarda o seu cartão, apesar de muitas fraudes ocorrerem no meio virtual, elas podem partir do meio físico também, tal? Tipo assim, você pode facilitar, se você facilitar o local de usar o seu cartão, vai facilitar também compras online sem maiores problemas e nada mais estar irregular de acordo com o seu banco emissor, né? Você deu mole ali, cara, fraudou. O que a gente pode te garantir é que é seguro sim fazer, utilizar o seu cartão em compras na internet e assim fornecer o seu CVV no momento do pagamento. E esse é um passo obrigatório para a validação da transação, como eu tinha falado anteriormente. Mas é preciso se atentar, tá, ao site qual você vai realizar a sua compra para você não estar caindo em golpe, tá? Porque existem muitos golpistas que copiam as marcas conhecidas para ganhar a confiança do comprador e aí efetivar diversos golpes com o cartão aí das vítimas. Uma dica que é utilizada, né, para você ficar de olho, é se atentar o URL da página da compra, aquele link superior que fica lá na parte de cima do seu celular, onde é possível verificar o endereço online que você está comprando. Você pode copiar o mesmo link e comparar com links comuns e também aí você vai perceber se tem alguma coisa de divergente. Além disso, é um ponto ao qual deve-se atentar é geralmente a sites seguros que possuem aquele símbolozinho de cadeado ali do lado do link, tá? Se você não ver, já é um sinal para você ficar desconfiado. Nunca é tarde demais para ficar atento, né? Na verdade, ficar atento nunca é demais, principalmente quando se trata de dados pessoais, né? Os quais aí se ocorrer um vazamento, pode te dar prejuízos e gerar problemas maiores e aí você vai acabar pagando por compras que você não fez e ninguém quer passar por isso. Esperamos que você tenha entendido a nossa explicação. Comenta aqui se isso te ajudou ou se ainda te restou alguma dúvida, né? Podemos fazer outro vídeo pensando em você. E não esquece de se inscrever aqui também para não perder outros conteúdos como esse. E não esquece de dar um like para mostrar aí que você curtiu o vídeo. Vamos adorar te ter aqui nos próximos vídeos também com mais explicações de coisas importantes para o nosso dia a dia. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.